TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma ótima noite a todos aqui que estão acompanhando mais o Janela do Céu Hoje meu convidado lá da cidade de Novo Hamburgo, o Alessander Nunes Vai contar pra nós hoje a experiência dele de vida e a experiência com Cristo Como ele conheceu, os primeiros passos, o que levou ele a buscar o Senhor Então a gente já está aqui na nossa sala virtual Pra dar essa oportunidade pra Alessander hoje contar a história dele pra gente Tudo certo, Alessander? Olá, Ana, tudo bem? Uma boa noite também, boa tarde, bom dia A todos os nossos ouvintes aí, né, da Janela do Céu Que seja um programa aí muito abençoado E que Deus possa te edificar muito através deste testemunho Com certeza, então começa aí contando pra gente Esses passos iniciais pra gente conseguir entender toda a história Então vamos lá Eu era um jovem de... Dezesseis, dezessete anos Com dons de pintura, de desenho Eu já tinha florado isso desde muito cedo na minha vida E eu comecei então a usar esses dons e talentos assim De forma errada, né Dentro do meu quarto fazia pinturas lá Uns desenhos mais macabros, né Uma coisa mais obscura que não edificava com certeza E o primeiro contato assim Foi que eu tive muita fome e sede assim De querer conhecer Deus De saciar um vazio que eu tinha dentro do meu coração Sim E esse vazio eu saciava saindo, né Com amigos Daí já foi sendo levado assim pro lado da bebida Tu é jovem, tu é adolescente Tu tá naquela fase Então se machucaram algum amigo teu também Te machucam a ti Então tu vai lá e quer tirar as caras por isso, né Então foi muito frustrante assim pra mim, sabe Porque embora eu nunca tenha apanhado de ninguém na rua assim Não tenha Mas o vazio que eu tive no meu coração assim Era imenso Porque eu me mentia em cada enrascada assim Tanto depois comecei a conhecer as drogas E as drogas foram levando uma parte, uma essência minha assim De... De... E me fazendo assim a ser uma pessoa que eu não era mais, sabe Então a... No meio disso assim Houve um arranjo Eu nunca me esqueço disso assim De uma briga que teve E... Nós estávamos em um bar assim E usei muita droga naquele dia E... Eu lembro assim que eu briguei lá com muitas pessoas E no final assim todo o bar saiu correndo atrás de mim Com skate, com bicicleta, com tudo, né E eu corri muito naquele dia E eu passei assim a... Correndo perto de um ponto de táxi E... Naquele ponto de táxi ali tinha um vizinho meu Que fazia... Trabalhava ali E... Na hora assim eu nem atinei assim Eu passei correndo e eu disse pra ele Olha, por favor, chama a polícia que vão me matar E... Então eu fui assim em direção a um lugar assim Uma rua mais escura E... E lá naquela rua tinha um muro assim antigamente Com... Aquele... Coroa de Cristo que chamam É um espinho que tu quebra assim Fica um leite Eu me enfiei pra debaixo daquilo lá E... Por incrível que pareça Nenhum... Nenhum arranhado do espinho não teve em mim E... Eu olhei aquela situação assim Aqueles... Homens jovens ali Tudo... A hora que nós pegar ele a gente vai matar ele E... Eles passando com pedra Com skate assim Na minha frente assim E eu deitado naquela situação né E... Ali eu clamei o senhor Sem conhecer ele Sem saber quem ele era Eu... Disse pro senhor Que se ele me tirasse daquela situação Eu ia entregar minha vida pra ele E eu nunca mais ia olhar pra trás E... Como assim... Aquilo veio de uma maneira tão forte assim Ah... Eu só ouvi uma voz assim Porque eu tava... Assim... Clamando sabe E daí quando eu ouvi aquela voz assim Dizendo vai agora E quando eu olhei assim pra frente Ah... Eles estavam tudo passando na rua Mas parece que aquilo abriu assim É que nem o mar vermelho né Aquilo abriu assim E apareceu o táxi Do meu amigo E... Quando ele falou vai agora Eu saí correndo e Pulei pra dentro do táxi Foi uma situação bem difícil Tocaram uma pedra No... 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 No táxi Quebraram o vidro E... Eu saí dali assim Muito triste Com muito medo Com muito... Muito constrangido Com pânico Quantos anos tu tinha? Na época eu deveria ter Dezessete pra dezoito anos Uhum E... E aconteceu isso E quando nós estávamos chegando Perto da minha casa Eu disse pra... Pra ele né Ele até... Ele é falecido Esse senhor E eu disse pra ele Leopoldo por favor Tu não... Não conta nada Pros meus pais Eu vou te pagar Eu vou te pagar O que eu te devo E ele me tranquilizou Ali na hora e tudo Mas ele foi lá contar né Eu fui trabalhar Naquele dia Eu trabalhava numa fábrica De bolsas na época E... Com o coração assim Apertado Aflito assim Aquele dia inteiro E... Eu cheguei Em casa O meu pai Tava assim Sentado No sofá E... Minha mãe assim De em pé Assim na porta Os dois já não tenho mais eles junto comigo Os dois já faleciam E... Ele falou pra mim Meu filho Tu não tem nada pra me falar Pra me contar E eu disse Eu tenho Eu tô nas drogas Eu tô... Tô usando A maconha Eu não tô feliz Com a minha vida Eu saio Eu só brigo Eu quase morri Ontem da noite E... Meu pai Não me cobrou nada Naquele dia Até eu achei estranho Porque ele era uma pessoa assim Na época Ele não conhecia Jesus Ele era um reformado Da brigada Aposentado Do corpo de bombeiro Na verdade E... Ele sempre foi Uma pessoa muito ríspida Ele com uma subiu Se ele desse uma subiu Tinha que largar tudo E ir correndo Atender ele E naquele dia Foi diferente Naquele dia Ele disse Meu filho Tu tem um anjo da guarda Que tá do teu lado Mas esse anjo da guarda Não vai tá do teu lado Se tu não tiver em paz Com teu Deus Aquilo pra mim Assim Me demuliu Assim Sabe Porque eu me vi sozinho Me vi Muito triste E... Ao contrário Assim A minha mãe Ela sempre Tentou me levar Assim pro caminho Da igreja católica Sim E... E ela sempre me ensinou A orar A orar o Pai Nosso O Santo Anjo do Senhor Né E... E aquilo De alguma forma Ela me ajudou muito Porque Eu saí daquela situação ali E comecei a orar muito Pedir pra Deus Assim Mudar a minha vida Mesmo sem conhecer ele Né E... Eu olhei assim Eu me lembro Que tinha uma revista Lá em casa De um povo assim Que fazia reiki Né E eu olhei aquela capa Daquela revista E eu vi aquela Aquele povo assim Com aquela camisa colorida Assim Expressando uma felicidade Uma alegria E eu disse Pronto Tá aí É isso aí Que eu tô precisando É isso aí Que eu quero pra mim Esse aí É Deus que tá ali É Deus que tá ali E eu fui lá Eu tinha um endereço Nessa revista Eu fui De a pé Cheguei lá Ele me atendeu Com aquela camisa bonita Né E... E eu disse Eu não Dentro de mim É isso que eu quero É isso que eu quero Mas quando Ele falou assim Ah Como é que eu faço Pra começar Como funciona Ele disse Ah É tantos dias por semana E daí você paga E daí você paga Tanto por mês Quando ele falou Que eu tinha que pagar Tanto por mês Aquilo assim Me arrebentou Totalmente Porque Eu saí dali Muito frustrado Eu saí dali Eu passei Aquele caminho Todo assim Caminhando Chorando E dizendo Onde é que tá o Senhor Cadê o Senhor Onde é que Existe Deus Cadê Deus Onde é que tu tá Porque eu tô te procurando E eu não te acho E... Chegando em casa Assim Eu peguei um livro Pequenininho Minutos da Sabedoria É o nome desse livro Esse livro é um livro Da Igreja Católica É um pequenininho E ele tem mensagens diárias E daí como eu desenho Eu faço alguns trabalhos de desenho Na época também Eu peguei assim Em cartulinas Assim Cortava elas E fazia desenhos ilustrados E colocava aqueles dizer E daí eu levava os feixes Assim Contando quantos funcionários Tinha na empresa Que eu tava trabalhando E eu colocava bem no cartão ponto Pra cada um pegar o seu E aquilo Eu comecei a evangelizar Sem mesmo saber, né? Que legal Não demorou muito assim Deus tirou uma pessoa De muita confiança Dos proprietários da empresa E colocou um cristão E esse cristão Viu aquela atitude Ele falou Pra mim de Jesus Falou pra mim que Ele ia na igreja Que o filho dele Tocava bateria lá Que talvez eu ia gostar De poder ir E assim foi Eu acabei Indo com ele E congreguei nessa congregação Porante cinco anos Da minha vida Foi a tua primeira experiência De Estar numa igreja De conhecer o Senhor De ter essa oportunidade De também fazer parte Foi, Ana Foi Foi Experiências assim Tanto de De orar Tanto de De cumprir o id Porque a gente Saia a vender Cuca, né? E nessa venda de cuca A gente também evangelizava Que legal Orava Vi assim Tive a oportunidade Pela graça de Deus De Deus curar Muitas pessoas Através Das minhas mãos Usar minhas mãos Pra declarar a cura E eu ver eles sendo curados Na minha frente E Essas experiências Ninguém tira da gente Sim E Uma das mais Intensas Foi em um retiro A gente foi nesse retiro E Tinha Eram muitas pessoas carentes Porque a gente Atendia na época Os trilhos Aqui da cidade De portão E A gente teve um retiro E foi Aquelas crianças Foi E eu literalmente Ali Numa roda Que a gente fez Assim Num círculo Numa fazenda Era, né? Que tava ali Os líderes Eu Eu tive um Encontro com o Senhor Jesus Eu Eu pude ver Assim Não vi o rosto dele Mas Eu vi as As orlas dele As branca Indo em cada um Que tava assim Naquele redor E cada pessoa Que ele tocava Era um choro Assim Vindo lá Do fundo da alma E Quando chegou em mim Também não foi diferente E ali Passou pra mim Aquilo dali Aquilo dali Emplacou na minha vida E nesse momento Que tu foi Começou a congregar E participar Tu já recebeu Essa transformação Da tua vida Que tu buscava De Enfim Das drogas De uma mudança Ali Que não tava se sentindo feliz Nem bem com aquela situação Ocorreu nesse primeiro momento A Lirma Depois que Depois que teve aquele susto lá Do fugir Do carro E tal Deus já libertou Naquele momento Só que Teve um segundo momento Na minha vida Que depois desses Cinco anos Servindo ao Senhor Até fica uma dica Assim Que a gente deve Muito cuidar Assim Os jovens Que querem casamento Que querem casar Que querem ter um relacionamento Porque Eu me entreguei Um relacionamento Na época E aquele relacionamento Eu não fui Não agi De uma maneira santa Então Ali teve O ato O ato Antes do casamento Aquilo Aquilo realmente Assim Destruiu a minha vida Destruiu a minha vida Eu digo Para os irmãos Assim Eu tinha um ministério Na época Tinha todo um Preparo Mas aquilo ali Assim Se desfez Assim De uma maneira Tão grande Assim Que eu não pude segurar O Senhor O Senhor separou E aquilo veio Com muita dor No meu coração Ali sim Ali Daí Ali minha vida Foi lá no fundo do poço Entendi Daí eu parei de congregar Eu tinha parado De tudo Daí Tinha voltado As drogas Daí agora Não era mais só a maconha Agora era a cocaína Junto Era mais bebidas Era cada vez Era cada vez mais violento Era uma vida louca Assim Sim E uma das coisas Assim que me chama A atenção Nessa caminhada Foi que Os irmãos Assim Eu ainda Procurei eles Tentei procurar Assim Num tempo E Eu nunca me esqueço Dessa experiência Assim Que o Senhor Levou toda a igreja Orar por mim Toda a igreja Oraram por mim Clamaram Eu não podia botar o pé Na igreja Que todo mundo Orava por mim Daí eu Sei lá Me sentia até Constrangido Às vezes Mas ali Eu quero dizer Para vocês Assim Que eu Tinha comprado Uma moto Na época E Eu tive Muitos livramentos De morte Muitos Mais de Mais de seis Livramentos Assim Com certeza Onde Nem era Para eu estar aqui Sim E Nesse momento Assim A vida Vai indo As Eu tive Outro relacionamento Com uma outra Pessoa Que também não era Do caminho do Senhor E Acabei tendo um filho Que é o meu filho João Gabriel E Hoje assim A gente procura Ensinar ele No caminho do Senhor Procura Quando Eu posso Estar com ele Porque A guarda Ficou para a avó Porque nem a mãe Tem condições De De ficar com ele E Nessa caminhada Veio também Assim O falecimento Dos meus pais Primeiro faleceu Minha mãe E Depois Faleceu O meu pai Também nesse casamento Que eu tive Assim Eu Eu me senti Como Oséias Porque A pessoa Que estava Comigo Me traia Então Então foi uma História Assim Bem Bem difícil E Junto disso Assim Minha irmã As drogas Também Estavam Junto Com Os meus Irmãos Então Então a gente Perdeu Casa A gente Perdeu A gente Tinha que Contar Assim Para ver Se ia ter Para comer Sabe Eu Tinha o dom Da pintura Mas não sabia Estava lá Trabalhando Numa Empresa Ganhando Centavos Na época Era centavos Para tu poder E Deus foi fazendo Uma obra Deus Ele Primeiro Assim Ele Ele Trouxe um amigo Assim E E Falou para uma pessoa Do dom da pintura Do dom do desenho E Ele vendeu Esse trabalho Na época Assim O trabalho Hoje Assim Três mil reais Daí A gente Conseguiu Nossa Larguei a empresa Que eu estava E fui trabalhar Com pintura Isso fazem uns 15 anos Já E a gente Nunca mais saiu Da parte da pintura Da área da pintura E Depois disso A gente começou A trabalhar com colégios Com escolas Daí Esse meio tempo Também Conheci a minha esposa Que eu tenho hoje A Flávia E Daí eu já tinha Quer dizer Eu não tinha nada Mas Fui Fui recebido Com amor Por essa família Aqui E hoje Também fui assim Meio Repudiado Pelos pais Dela Mas Deus operou Muitas curas Muitos milagres A gente tinha Um Desentendimento Muito grande Eu e a filha E depois que A gente conheceu O Senhor Jesus Também Isso veio Muitas curas Para dentro Da nossa casa Então Então Até Quando eu cheguei Aqui nessa igreja Na igreja Do Senhor Jesus Eu cheguei Assim com o meu casamento De hoje Quase que Assim Destruído Foi o motivo De ter encontrado Buscado É Eu encontrei Eu encontrei O irmão Valdemar Que está Residindo hoje Como presbitério Em Brasília Ele era Meu irmão E amigo Na congregação Que eu estava antes E ele me viu Ele me viu na rua Me aposentou Pegou meu número Eu ainda tinha Algumas mágoas No coração A respeito dele Até o irmão Sabe disso A gente A gente brinca Conversou já Mas eu Eu me senti Assim Rejeitado Porque naquela época Eu ajudava tantas pessoas E daí quando eu mais precisei Eu não vi ninguém Daí eu só via Eu caindo para as drogas Eu caindo para um mundo Assim Que me destruiu muito Naquele momento Mas foi importante Passar por aquilo Eu creio E Quando eu encontrei O irmão Eu encontrei o irmão Assim Eu fumava Eu não conseguia Me libertar do cigarro Eu já tinha tentado Adesivo Já tinha tentado Medicamentos E nada Mas uma coisa Eu fazia Sempre quando eu chegava Em casa Assim Às vezes no final da tarde Assim Olhava para o céu E disse Pá Deus Até quando Até quando Eu sei Tu vai tirar Mas até quando E daí Não demorou muito Veio esse arranjo Assim difícil Houve brigas Aqui em casa Sem agressões Mas agressões verbais Que são pior que isso E nesse momento Eu pensei Bom Agora acabou Agora Eu não sei O que vai ser Na minha vida De novo Vou estar Aí na Sarjeta Pensei para mim E eu e Eu e minha esposa Saímos Para conversar E a gente Falou assim Eu me lembro Que eu falei Para ela Ah Flávio Só tem uma solução Para nós Tem um irmão Aí ele está Na igreja E ele Toda a vida Está me mandando Mensagens De Deus E se for alguém Para poder nos ajudar É ele Porque até então Olha só como a gente Quando cai Sai fora dos caminhos De Deus Entra muito engano A gente ia A gente ia buscar De novo Lá num Num curandeiro Numa pessoa Que faz Que benzia Sabe Então entra Tanta coisa Fora Da realidade De Deus Para nossa vida Quando a gente Pisa fora Pisa na pedra E sai do caminho Que a gente Não tem nem noção A gente nem se conhece mais E ali Ali então Aquela família Eu liguei para ele Era umas Dez e meia Quase onze horas Da noite Estava no centro Procurando um hotel Para me posar Que eu não ia ficar Em casa E também tinha no coração Minha mulher Eu não vou levar Num hotel Vai ser num hotel Pensei para mim E Eu liguei para ele Porque daí a gente Ia chegar no hotel O hotel Não tinha lugar Tudo Eu disse Bom Vou levar ela em casa Eu vou para o hotel Ou vamos resolver isso aqui E o irmão Porontamente Onde é que tu está Irmão Estou aqui No centro de Novo Hamburgo E tal Irmão Vem aqui na minha casa Eu vou te passar o endereço Vem aqui E realmente assim Eles nos receberam Com muito amor Com muito amor A gente Foi acolhido Assim Foi abraçado E eles nos ouviram Eles ouviram Nossas queixas Nossas queixas Nossas rejeições Nossas amarguras Eles deram poucas palavras de conselho Mas nos escutaram E oraram por nós Naquele momento da oração Aquilo ali foi Deus operou muitas curas ali Com certeza A gente saiu dali Assim Da casa do irmão A gente saiu assim Leve Sabe A gente tinha chegado Destruído lá Sim Então Isso sempre assim Quando eu olho para trás É para me motivar Para continuar Sabe Porque A gente passa por lutas Passa por dificuldades Não está sendo fácil Em nenhum momento Na nossa vida Mas O Senhor é fiel E ele Ele proveu todas as coisas Naquele momento E até hoje Tem sido a fidelidade dele Com certeza Eu Sempre falei Eu já falei Até mesmo Com os irmãos Assim Em culto aberto Eu nunca esperei Ser presbítero Nunca pedi E nem mesmo Líder de exército Então Quando eu me converti Eu simplesmente Assim Sabia que eu estava Eu tinha uma vida Assim De muita trevas Muita trevas E agora eu estava Na luz Então Aquilo Aquilo Emplacou De uma maneira Tão grandiosa Assim Que Para mim Eu não importava Com nada Se eu tivesse Que gritar Num culto Eu gritava Se eu tivesse Que espernear Eu esperneava E assim E assim É E Ah irmã É tanta coisa Assim Que Deus fez Eu espero Que esteja A gente ficando Nossos irmãos Mas Com certeza É legal Tanto a gente Que está Conhecendo agora A tua história A gente já se conhecia Já tinha visto Encontros Mas a gente Às vezes Não repara No testemunho Que as pessoas Tem Nos caminhos Que o senhor fez A pessoa trilhar Até estar aqui No corpo de Cristo E com certeza Para ti também Relembrar sempre A história Tudo aquilo Que o senhor fez É uma oportunidade Para a gente Agradecer o senhor Conseguir rever Tudo que a gente Vivenciou E que todo momento O senhor estava ali Com a mão guiando Delicadamente Para a gente suportar Para a gente conseguir Chegar até esse momento E a gente vê assim Que Quão importante A intercessão Com certeza Eu fui resgatado E eu estava Num lamaçal Eu era um Filho pródigo Eu tinha abandonado O lar do meu pai E fiz tudo Tudo ao contrário A vontade dele Daí voltei Daí quando eu estava lá Comendo lama Dos porcos Lá me lembrei Mas Senhor seja louvado Por isso Porque Os intercessores Tem grande parte Nesse testemunho Pode ter certeza Pessoas que eu nem conheço Pessoas que talvez Nunca vá saber o nome Mas Eu sei que Teve pessoas Que clamaram Pessoas que Oram aí Nas madrugadas Durante o dia E isso faz a diferença Para a vida do perdido É verdade E Isso é uma das coisas Também que me motiva Hoje a gente A gente tem algumas Responsabilidades Com o senhor E a gente vê Lares Ver clínicas Também E principalmente Nas clínicas De reabilitação Eu sempre Fugi Eu sempre quis Fugir das clínicas Porque Eu tinha um histórico Com meus irmãos E tentei ajudar eles De várias maneiras E nunca eles quiseram Então Eu sempre pensava De clínicas É complicado Eles não Eles não querem Meus irmãos não querem Eles tem tudo Para poder ter uma vida boa Mas não querem Tanto é que um mora Na rua É indigente E o outro Também Se não é Está beirando Mas a gente A gente crê Na salvação deles E hoje a gente Faz esse trabalho Assim Nas clínicas É com muita verdade É com muito É com um coração Muito quente Sabe Porque a gente Passou por tudo aquilo Então tu sabe O que eles estão passando Tu tem uma Assim Uma noção Do que é Essa vida De trevas Profundas Então isso Eu creio que Ajuda muito Os irmãos Nessa obra também Com certeza O senhor já sabe Por o que a gente Teve que passar Para hoje Poder servir ele Para hoje a gente Conseguir Estar no nosso propósito Cumprindo tudo aquilo Que o senhor Sempre planejou Na nossa vida Alessandra A gente já está Nos minutos finais Aqui Mas antes de encerrar Eu queria que tu deixasse Um incentivo Para quem está nos ouvindo E talvez Também está nessa situação De não sabe bem O que fazer Não sabe se vai Chegar no senhor Ou que está clamando Para uma transformação Que tu deixe um incentivo Para eles também Experienciar Cristo Ah irmã O senhor é maravilhoso Em todos Todos os seus aspectos Que a gente não precise Passar pelo Pior Para precisar Dar graças a Deus E agradecer a Deus E dar valor Para tudo aquilo Que ele tem Hoje Trazido até As nossas mãos Que é A gente sabe Já foi falado Aqui Rádio Menorá TV Os cultos De edificação Os materiais Da editora Vento Sul É um tempo Assim que o ministério Está falando Muito no ID E a gente Está aqui Novo Hamburgo Também procurando Fazer essa obra Segundo a graça Que Deus nos dá A gente está levando O apacentamento Até essas vidas Até essas pessoas E O que eu penso Assim Em deixar Para os irmãos É que Tem momentos De dificuldade Que a gente está passando Mas mesmo Nesses momentos De dificuldade A gente Deve de tirar O nosso olho Do nosso umbigo E olhar Para o nosso Próximo E clamar A Deus O socorro O Senhor é fiel Ele vai nos Nos ajudar Com certeza Muito obrigada Alessandro Por ter Dado o teu tempo Aqui Contado para nós A tua história Os teus passos Com Cristo Também A gente agradece Também agradeço A todos que acompanharam Aqui E conheceram Alessandro Hoje comigo Amém TV Menorá Apresentou Janela do céu Janela do céu Janela do céu Jornela 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 do céu